Olá, papai, mamãe, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Inês do Bersalho, estou aqui mais uma vez e hoje eu irei contar uma história para nossos bebês e crianças. E a história é O Pequeno Dinossauro. Vamos lá? Era uma vez, o pequeno dinossauro estava à procura dos seus pais. De repente, ele encontrou um dinossauro lindo, alaranjado, mas respondeu para o pequenino, eu não sei onde estão seus pais. Então, o pequenino foi novamente à procura dos seus pais e encontrou um lindo dinossauro roxo com chifre na sua cabeça, mas respondeu para o pequenino, eu também não sei onde estão seus pais. Então, o pequenino foi novamente à procura dos seus pais e ele encontrou um lindo dinossauro dentro do lago, mas respondeu para o pequenino dinossauro, eu também não sei onde estão seus pais, procurem em outro lugar. Então, o pequenino foi em outro lugar à procura dos seus pais e ele encontrou um lindo dinossauro azul com o pescoço comprido, mas respondeu para o pequenino dinossauro, eu tenho esse pescoço comprido, mas não sei onde estão seus pais. Então, o pequenino foi novamente à procura dos seus pais e encontrou um bebê, um filhote de dinossauro, mas respondeu para ele, eu sou bebezinho, eu também não sei onde estão seus pais. Então, o pequenino dinossauro foi atrás dos seus pais novamente e encontrou um lindo dinossauro voando sobre a sua cabeça e disse para o pequenino dinossauro, eu encontrei um dinossauro gigante enorme por ali, iguaizinhos a você, vá lá, eu acho que é seus pais. Então, o pequenino foi correndo à procura dos seus pais e, de repente, ele encontrou o papai e a mamãe e ficou super feliz, deu muita risada, cantou, pulou e viveram felizes para sempre. Fim da história. A história, ela traz um grande benefício para os nossos bebês e um deles é o afeto. O afeto traz aproximação do bebê com sua mãe e família. A criança fica mais próximo e, com isso, ele se sente muito seguro ao lado de sua família. É importante ler uma história para a sua criança. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.